O Inter foi ontem a Ejuí enfrentar o São Luís e fez mais um jogo muito ruim. Só que dessa vez com a equipe reserva. Acabou não saindo do 0x0. E após a partida, o técnico Eduardo Cudê foi aos microfones e pediu reforços. Aliás, ele basicamente apontou as carências do atual elenco. É óbvio que o Inter fez boas contratações nessa janela. Robert Renan é um ótimo reforço, Borreta pra chegar, Alário também, embora ainda não tenha mostrado pra que veio, tá fora de ritmo, tava parado desde abril do ano passado, o seu histórico mostra que é um grande reforço. Mas Cudê ressaltou que tem duas posições em específico que o Inter precisa contratar. São elas, um lateral esquerdo e também um volante. E quem tá falando isso, não sou eu. É o treinador do Internacional após uma péssima partida no Campeonato Gaúcho com a equipe reserva. Mas apesar de ter pedido esses dois reforços, os microfones, Cudê disse que a diretoria do Inter já sabe, já tem ciência, dessas duas carências e que inclusive ele está trabalhando junto com os dirigentes do Inter em busca de peças, em busca de reforços pra essas duas posições. Porém, Cudê fez uma promessa pra torcida. O treinador colorado afirmou que o Inter terá um ótimo elenco e fará um grande ano. Lembrando que ontem, por exemplo, o Cudê teve que usar o Depena improvisado na lateral esquerda, o que é um enorme absurdo. Hoje o Inter tem o René, que embora tenha suas falhas, pra mim é um bom lateral, nada de espetacular, mas é um lateral ok e somente ele pra lateral esquerda. É um absurdo. Então, realmente, o treinador colorado está certo. Estas são as duas prioridades. Uma peça, ao menos a altura de René, de preferência, é melhor do que ele, e também uma peça de reposição pro lugar do Johnny. E, aliás, antes da partida, antes mesmo dessa declaração do treinador do Inter Nacional, um dirigente do Inter também foi aos microfones e falou sobre as procuras do clube ainda nessa janela de transferências. Felipe Becker, vice de futebol do Inter, disse o seguinte, que o clube ainda pode buscar um zagueiro, um lateral e um volante. É importante a gente destacar que esse volante, muito provavelmente, seja Thiago Maia, afinal, havia aquele impasse entre o Inter e o Flamengo, o Inter agora subiu um pouco a sua proposta e aguarda a resposta do Flamengo. A vontade do jogador é de vir pro clube. Já está tudo acertado entre o Inter e o Thiago Maia. Então, deve ser ele este volante. O lateral dos sonhos da diretoria colorada, como eu trouxe informação com exclusividade pra vocês na semana passada, é Alexandro, que está na Juventus. Lateral de seleção brasileira, lateral de Copa do Mundo. Mas o Inter sabe que é uma negociação extremamente difícil. Até o momento fez somente uma sondagem, ouviu as intenções do jogador, demonstrou as intenções do clube no atleta, mas é algo muito difícil, é algo muito improvável. E sobre zagueiro, a busca é preventiva. Afinal, na metade do ano, o Inter corre o risco de saírem Vitão e Robert Renan. Lembrando que o Inter colocou uma taxa de vitrine no contrato do Robert Renan, para caso ele saia na metade do ano, o clube fature uma grana, fature um dinheiro. Além disso, o destino de Vitão pode ser o futebol espanhol. Então, já pensando nisso, já pensando na próxima janela, o Inter também está atrás de um outro zagueiro. Além dessas três posições informadas por Felipe Becker, o Inter também analisa a contratação de um outro goleiro. Como eu também já informei pra vocês por aqui. Afinal, Rocher está machucado e Ivan também está machucado. E o Kehler havia sido liberado pra procurar outro clube. Teve que ser chamado, mesmo após a liberação, justamente por falta de opções. Ah, Lennon, mas tem o Emerson Júnior, que foi emprestado pro Atlético Goianiense, e tem uma cláusula de liberação. Caso o Inter queira que o jogador volte, o Inter tem esse direito. Mas não é o objetivo do clube tirar a Emerson Júnior de lá. E como o Kudê falou da busca por um lateral esquerdo, da necessidade da contratação de um lateral esquerdo, eu não posso deixar de falar contigo sobre a irresponsabilidade de Itaú Alara, que mexeu sim com o planejamento do Internacional. Como eu já conversei com vocês por aqui no canal, sim. Desde o ano passado, desde o final do ano passado, desde dezembro, o Inter já tinha em mente trazer um outro lateral. Pois se notou que, além dessa necessidade, também houve um certo comodismo por parte do René, por não ter ninguém à altura. Só que a situação era a seguinte, o Inter tinha sim planos de contratar um outro lateral. Só que isto poder ser feito sem pressas. O Inter contava com Tau Alara pro Campeonato Gaúcho. Ele que sofreu com problemas de peso no ano passado, mas depois teve uma boa participação nos Jogos Pan-Americanos, chamou a atenção de outros clubes, como seu próprio empresário disse, foi bem. Então o Inter tinha esperanças de que Tau Alara desse uma resposta no Campeonato Gaúcho. E com isto o planejamento era buscar um outro lateral, mas com calma, sem pressa. Afinal, o Inter teria pro Gauchão, René e Tau Alara, que, repito, vinha bem dos Jogos Pan-Americanos. Só que, novamente, o jogador foi irresponsável. E, novamente, se reapresentou bem acima do peso. Não à toa, ele está fora dos planos de Kudê. Está treinando em turno inverso. Está treinando em separado. Só que esta irresponsabilidade do jovem lateral colorado mexeu com todo o planejamento em relação a isso. afetou o planejamento da diretoria do Internacional. E, convenhamos, é inaceitável que um jogador de 19 anos de idade esteja pelo segundo ano consecutivo acima do peso. Isso é um desprezo não somente pela própria carreira, não somente com o próprio potencial, mas também com um clube que paga o seu salário. Que, apesar de não ser um salário astronômico, é um bom salário. Um salário muito maior do que eu ganho, do que tu que está me assistindo ganha, do que a maioria da população ganha. É um irresponsável. E eu não vou aqui passar pano, vou dizer. Tau Alara é irresponsável. Duas temporadas acima do peso. Ele foi para as férias com uma dieta, com uma rotina passada pelo Internacional. E, mesmo assim, se reapresentou acima do peso. Tendo, torcedor colorado, a oportunidade de, talvez, aparecer no Campeonato Gaúcho. Afinal, René é titular, mas o Kudê está fazendo esta rodagem. Então, Tau Alara também jogaria. Mas ele abriu mão disso e, novamente, se reapresenta fora das condições de um atleta profissional de futebol. Me parece que Tau Alara, com seus 19 anos de idade, carrega com ele uma imaturidade muito grande. E ainda não entendeu que ele é, sim, um jogador profissional de futebol. E recebe um salário condizente com isto. Tem toda uma estrutura, uma ótima estrutura, oferecida pelo Internacional. Com ótimos profissionais oferecidos pelo Internacional. Mas parece... Tá cagando pra isso. Não está demonstrando responsabilidade com a sua própria carreira, com o seu próprio futuro e, principalmente, com o clube que paga, em dia, o seu salário. A irresponsabilidade de Tau Alara afetou diretamente o projeto, os planos do Internacional pra esse início de ano. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Dadas estas posições, reveladas estas posições de que o clube precisa e de que o clube também está procurando. Tu, como dirigente, usa a tua criatividade, é claro, dentro da normalidade, dentro da situação financeira do Internacional. Quem tu traria pra essas posições? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana. E sempre reforça o convite. Se tu gostou do conteúdo, gostou do vídeo, é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!